Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Tô aqui com mais um vídeo e o de hoje é um lookbook com looks reais que eu tenho usado aqui em casa. São looks básicos com peças antigas que eu já tenho no meu guarda-roupa e que é super fácil de montar e que eu acredito que vocês devem ter várias peças parecidas aí no seu guarda-roupa. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês quiserem ver as fotos, é só ir lá no meu Instagram, marciagabriel.ca. Alguns dos looks que vocês vão ver aqui nesse vídeo é fora da minha casa porque aqui na Inglaterra, durante esse período de isolamento social, nós temos direito a uma hora por dia para fazer exercícios físicos fora de casa, que pode ser uma caminhada, andar de bicicleta, ou até mesmo fazer uma corrida. Então, alguns dias da semana, eu e o Mike aproveitamos para fazer uma caminhada de uma hora aqui pelo bairro. Então, eu acabo aproveitando os cenários belíssimos da natureza, da época de primavera aqui. Como eu não posso sair da cidade onde eu moro, eu aproveito os cenários, os jardins da vizinhança para gravar os vídeos para vocês. Então, eu espero que vocês gostem e que, de certa forma, essas imagens da natureza tragam alguma positividade para a vida de todos vocês, como trouxe para mim. Então, esse meu momento de caminhada em contato com a natureza, com as flores, é algo que me traz muita alegria, uma paz interior e aquela esperança, né? Esperança que logo, logo, tudo isso passe e que a gente consiga voltar o nosso dia a dia normal. Então, um beijão para todos vocês, muita saúde e até o próximo vídeo. Bye! Uma das peças que eu usei essa semana em casa e que é um dos meus favoritos é esse vestido listrado longo de duas cores. É azul com amarelo e a listrinha fina com a faixa na cintura da Roma original. Tava um dia lindo de sol, bem quente, belíssimo. E eu saí para uma caminhada aqui pelo bairro com o Mike. Que aqui na Inglaterra, durante essa quarentena, nós temos direito a uma hora fora de casa para fazer algum exercício físico. Seja correr ou caminhada, andar de bicicleta. Então, durante a semana, quando tá um tempo bom, eu e o Mike saímos para uma caminhada. Então, nesse dia, eu escolhi esse vestido que tem tudo a ver com a primavera. Nos pés, eu usei um tênisinho branco, que também cai muito bem com esse look. O meu segundo look favorito da semana é esse Total Black. É uma blusa de tricô Versailles Gola Alto. O dia estava ensolarado, mas a temperatura não estava tão alta. Então, eu coloquei essa blusa de tricô mais quentinha. Usei a calça leg e o tênis preto e branco para fazer a nossa caminhada do dia. Eu parei em frente a esse restaurante que está fechado, que fica bem próximo da minha casa, para fotografar essas flores de cerejeiras, que estavam belíssimas. Então, sempre na minha caminhada do dia, eu procuro admirar um pouco a natureza. É algo que me traz uma paz, que me ajuda a passar essa temporada mais difícil. O meu segundo look favorito da semana é essa calça de sarja com amarração, bem confortável. Nos pés, eu usei o tênis branco para deixar o look bem mais esportivo e despojado. Usei uma camisa listrada por dentro e a jaqueta de veludo cotele por cima, com uma sobreposição. Porque, apesar do dia ensolarado, as temperaturas estavam de 14 a 15 graus. Por incrível que pareça, esse look eu gravei dentro do cemitério da minha cidade. Gente, olha só onde é que a gente vai parar para fazer caminhada. Só para ter aquela chance de respirar um pouco de ar puro e estar em contato com a natureza. Apesar de ser um cemitério que, para algumas pessoas, parece estranho. Eu gosto bastante de fazer caminhada lá, porque é bem tranquilo, não tem ninguém. E essa época de primavera está belíssima, com muitas flores, tudo verde. Então, é natureza de qualquer forma. Agora, eu trouxe um outro look também, que eu adoro. E é perfeito para essa época do ano de primavera. Nesse dia, o sol estava belíssimo e as temperaturas chegaram a 20 graus. Então, eu aproveitei para usar esse vestidinho com tênis para fazer a nossa caminhada do dia. Aqui em volta da minha casa, é cheio de campos de flores, tem campos de criação de animais. Então, dá para a gente aproveitar essa maior hora do dia para fazer caminhada em lugares bem isolados, afastados das pessoas. Então, na nossa caminhada desse dia, nós nos deparamos com esse campo de canolas belíssimo. Parecia um oceano de ouro, gente. Essa é a temporada das canolas por aqui. Eles usam muito para produzir óleo. E, claro que eu tinha que registrar esse momento para compartilhar aqui com vocês. Para complementar esse look, eu usei uma jaqueta antiga, que eu já tenho há mais de 10 anos. E coloquei um chapéu de palha com detralli de listrinha amarelo, combinando com o vestido que também é bem antinê. Eu tenho esse vestido faz uns 3 anos, mas eu sempre uso no verão. Como as temperaturas subiram bastante semana passada, então eu aproveitei para usar alguns shorts. Esse dia estava belíssimo, então eu não resisti. Coloquei o meu short jeans clochar e eu usei com uma camisa listrada lilás com branco. É uma camisa de tecido mais justinho, que compõe um look casual, chique. Nos pés, para deixar o look um pouco mais esportivo, eu coloquei o meu tênis branco, que é super confortável para fazer a nossa caminhada do dia. Eu aproveitei e parei num hotel que está fechado, aqui próximo da minha casa. Em 5 minutos de caminhada, eles estão com essa fachada de uistiria belíssima. Essa flor, eu amo de paixão e tem um cheiro maravilhoso. Então, eu parei para registrar esse momento e compartilhar com vocês aqui no YouTube e lá no meu Instagram. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas inspirações de looks. Espero que todo mundo esteja bem, com saúde. Logo, logo a gente sai desse período difícil e estaremos de volta à nossa vida normal. Um beijão para todos vocês. Obrigada por estarem aqui e até o próximo vídeo. Bye! Bye!